Hoje eu vou te ensinar uma bebida que vai acelerar o seu metabolismo, ajuda a eliminar a gordura abdominal e desintoxica o fígado. Anote os ingredientes que a gente vai utilizar. Um pepino descascado, uma maçã com casca, uma colher de gengibre ralado, 200 ml de água, agora é só deixar bater bem, porque essa bebida a gente não vai coar, tá? É necessário que a gente tome sem coar para aproveitar todos os benefícios e nutrientes de cada ingrediente. Prontinho, essa bebida você pode tomar em jejum pela manhã e ela ainda ajuda a melhorar o seu intestino e vai acabar com o inchaço da sua barriga e também te ajudar no processo de emagrecimento. Gostou da receita? Deixe o seu comentário. Para mais dicas como essa, curta esse vídeo e compartilhe, ok? Até a próxima!